Winhold é um thriller de guerra produzido pela Apple TV e escrito e protagonizado por Tom Hanks. O filme tem uma história que é baseada em fatos reais, durante o ano de 1942, logo no início da Segunda Guerra Mundial, onde um comandante da Marinha Americana recebe sua primeira grande missão. Assim, ele é desafiado a descascar um enorme pepino, conduzir e escoltar navios de carga americanos até a costa africana, que tinham como intuito abastecer as tropas britânicas e americanas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas essa tarefa não era nada fácil, afinal de contas, sem uma escolta aérea, ele tinha que defender toda essa frota contra terríveis submarinos alemães, que os perseguem e começam a afundar todos esses navios de carga. Eu tenho que dizer pra vocês que quando eu vi o trailer a primeira vez, logo no final de 2019, eu me empolguei muito, pois eu tinha esperança de ver esse filme nos cinemas, pois sempre a proposta de um thriller de guerra é muito melhor você ver com um baita de um som, com aquela tela grande, e principalmente as perseguições que são mostradas nesse próprio trailer que eu disse ainda há pouco, dava um entusiasmo enorme pra você ver algo, por exemplo, como foi Dunkirk do Christopher Nolan, que é claro, pra quem assistiu na tela grande tem outra perspectiva a respeito, até mesmo como o próprio 1917 também, que foi de janeiro desse ano que nós estamos de 2020. E quando você fala de Tom Hanks, você sempre espera aquele efeito do algo mais, de vários e vários filmes que ele faz, com aquele carisma que é bem próprio do ator. Porém, o filme não me decepcionou, mas não preenchiu aquelas expectativas que eu tinha. Afinal de contas, além de não poder ter sentido na TV, a mesma sensação desse tal thriller que eu esperava, eu também acho que deixa a desejar no quesito, como eu disse ainda há pouco, que nós estamos acostumados de ver voltas e reviravoltas e histórias tocantes quando você fala de um ator como o Tom Hanks, que fez vários filmes, dentre eles, o resgate do soldado Ryan, que por detrás de todo aquele tiroteio, aqueles bombardeios, tem aquela impressão mais humana. Aqui em Greenhalde, você tem aquela impressão que qualquer outro ator poderia ter feito além do lugar do Tom Hanks, mesmo ele tendo escrito o roteiro. Por que que eu digo isso? Porque o filme é muito mais eletrizante. No início, ele não é muito atrativo, no meu ver, pois eles começam a querer detalhar muito a missão, mais ou menos em dez minutos, para inserir isso na sua mente, e eu acredito que se torna um pouco cansativo. A principal proposta é de verdade quando o bicho pega, começam as perseguições, começam os bombardeios, começam as táticas de guerra, acima de tudo, e você é levado muito mais por essa emoção, que também não é lá essas coisas, diga-se de passagem. Mas depois, eu acabei entendendo que é um filme, como produzido para o streaming, é igual aquelas produçõezinhas da Netflix que quase, quase chegam lá, mas não preenchem de verdade aquelas emoções que uma grande produção acaba trazendo para vocês. Eu comento isso sempre aqui no canal, durante os últimos anos, que o Tom Hanks, ele está devendo, sabe, aquele efeito Tom Hanks, eu acho que desde lá do náufrago, desde lá de Terminal, que ele deixou de lado aquela sua postura, aqueles personagens que ele pega o que era a sua verdadeira marca registrada, já faz um tempo que a gente não vê isso, eu acho que desde Laurie Crow, que é aquele filme que ele faz com a Julia Roberts, que ele deixou isso de lado, talvez até um pouco antes, talvez lá desde o Código da Vinci, que decepcionou muita gente, eu ainda estou esperando por isso há muito tempo, afinal de contas eu sou um grande fã do Tom Hanks. Mas, voltando a falar propriamente dito a respeito de Greenhalde, quando você for assisti-lo, não espere por voltas e reviravoltas, ou por uma história muito bem contada, espere apenas por um thriller, eletrizante, algo que vai remeter você somente ao que está acontecendo ali no momento, como se fosse até mesmo um videogame em alguns momentos, e não espere por um romance, algo muito mais detalhado, o que de certa forma até me decepcionou um pouco, vindo também de algo que foi escrito pelo Tom Hanks, que é um cara tão experiente, já participou de várias outras histórias, e coisas tão emocionantes que eu acredito que poderiam ter sido inseridas dentro desse filme. No mais é isso, eu diria que é um filme nota 6,5, dá para você assistir, mas não espere por algo muito maior do que explosões, tiros, e aquelas velhas missões de guerra que nós já vimos em tantos outros filmes. É isso aí meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje, no entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço, e até breve.